Música Tem alguém aí, né? Tudo bem, pessoal? Então, hoje é sexta-feira, não sei que dia é hoje, gente, deixa eu ver. Hoje é dia 18 e são 2h04 da tarde. O que acontece, gente? Esse vídeo de hoje vai ao ar amanhã, no sábado, dia 19. E hoje eu não postei nenhum vídeo, porque ontem eu não consegui gravar nada pra vocês, então eu tava muito mal. Eu tô com essa gripe, gente, já faz mais ou menos uma semana e não passo. E ontem eu caí de cama de novo, com o corpo ruim. Enfim, é horrível ficar desse jeito. E hoje eu resolvi gravar um pouco da minha sexta-feira. Gente, não vai ter nada, 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 nada demais, porque eu ainda tô meio agrogue, por causa do geométrico que eu tô tomando. E eu queria mostrar um pouquinho da minha sexta-feira, mesmo doente. Tá? Antes da gente demonstrar pra vocês a casa, eu quero mandar um brejo pra Drica, Drica Souza. Gente, eu amo os vídeos dela, eu amo o canal dela. Todo dia eu vou lá conferir pra ver se tem alguma coisa. Porque ela é super espontânea, sabe? Dá pra ver que não tem nenhuma forçação de barra, não tem nada disso. Que ela é super espontânea. Nossa, amo os vídeos dela, gente. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, no link de informações, o canal dela, tá? Vão lá conferir, gente. Ela é demais. E ela ainda me mandou uma mensagenzinha no zap. Eu enchi o saco dela até ela falar comigo. Ai, gente, ela é linda demais. Então é isso, gente. Eu vou começar a mostrar pra vocês como tá a minha casa. Não repara essa minha cara de doente. Porque tá brabo, gente. Então vamos lá, galera. Olha, ontem à noite, eu dei, lavei a louça. Tinha uma louçada ontem, eu lavei. Só tem isso aqui. Fala com o café da manhã. O fogão tá direitinho. Aí dentro do tanque, ó, tem... pano de chão pra lavar. Eu vou lavar o pano de chão agora. Vou passar um beijo aqui no tanque. Vou botar a roupa pra lavar. Ó, a sala... Tá tranquilo. Não tá muito bagunçado. Aquilo ali eu ganhei na igreja quarta-feira. Eu vou guardar. Aqui em cima tem computador, remédio. Comédio, esses chips aqui que meu amor ficou ruim pra ele. Conta pra pagar. E minhas maquiagens que estão ali. Que eu ainda nem tirei dali, gente. Vamos lá. Ó, meu banheiro. Meu banheiro, se eu não me engano, eu lavei essa semana, mas eu não gravei pra vocês, tá? Vou lavar, eu vou gravar uma faxina na segunda. Vou dar um... Gente, vou dar faxina na casa toda e eu vou mostrar pra vocês, tá? O outro quarto tá tranquilo. Eu botei aquele espelho ali. Aquele espelho ficava ali do outro lado. Aquele cantinho ali. Escuta. Aí eu tirei e botei ali pra ver se dá uma... Se eu consigo aproveitar, né? E ali sou eu. Beijo. Vamos lá. E aqui no quarto, ó, eu ainda não arrumei. Vou arrumar com vocês. Tá uma bagunça ainda. Vou arrumar com vocês, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vou começar a lavar esses pães de chão aqui. Gente, eu tô muito mal ainda. Vai dar pra vocês me verem? Beijo. Vou lavar com vocês esses pães de chão. Aí vou estender. Depois que eu estender, eu não sei o que eu vou fazer, gente. Hoje, eu vou no culto, eu vou na igreja. E eu queria... Acho que eu vou ler pra vocês. Tô pensando ainda, gente. Se eu levo, se eu levo. Bom, meninas. Eu já estendi os pães de chão. Agora eu vou passar esse Mr. Músculo com a buchinha aqui no tanque, porque ele tá muito engordurado. Porque o fogão fica ao lado. Aí eu vou passar pra dar uma limpada. Vamos lá. Gente, eu tinha esquecido. Eu vou colocar a roupa na máquina pra quando eu chegar do culto, à noite, aí eu estendo, tá? Quarto, sem peixe na cama. Gente, é muito ruim ficar doente, né? Eu faço as coisas. Faço, sento. Faço, sento. Faço, sento. É... Eu fui ali no outro quarto, ainda pouco. Eu fui pegar a Bíblia, que me deu uma vontade de falar um versículo pra vocês. Que eu amo, 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 amo. Gente, eu até me emociono. Acho que eu tomei sensível, amo, eu já enxergo d'água, gente. Desculpa, mas eu sou muito sensível. Me deu vontade de... Ver um versículo pra vocês. Ai, gente, desculpa. A minha voz volta, vai. Agora, se encontra, é, Salmos 46, versículo 1 e 2. Vou ler pra vocês. O título é assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o 46, versículo 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Gente, eu até me emociono. Deus, ele é o nosso refúgio, sabe? Às vezes, a gente acha que Deus não tá olhando pra gente, que a gente tá sozinho e tal. E não, gente. Deus, ele nos consola, sabe? Deus, ele é perfeito, perfeito. Se você tá passando por alguma situação... Ah, gente, desculpa. Se você tá passando por alguma situação... Entregue nas mãos do Senhor, sabe? Ele vai te sustentar. Ele vai... Ele vai te acalmar. Ele vai acalmar o seu coração. Ajoelha no teu quarto. Ajoelha na sala. Tenta ter um... Um momento com o Senhor, sabe? Faz desse lugarzinho... Eu aprendi... Eu tô falando isso porque eu aprendi na quarta-feira, no culto. A irmã falou que... Pra gente construir o nosso altar com o Senhor. Dobre o seu joelho... Faz daquele lugarzinho ali... Se você deitou na cama... Faz daquele lugarzinho ali... Um altar... Pra você... Em adoração ao Senhor. Ora, entregue a sua família... Seus filhos... Seu esposo... Enfim, a sua família... Nas mãos do Senhor. A gente não entende... A gente não entende... A gente não entende... Às vezes... O que o Senhor quer fazer. Mas... Ele tem o meio dele de trabalhar. Eu não sei porque eu tô falando isso. Mas ele tem os meios dele de trabalhar, sabe? E não adianta a gente ficar preocupado. A gente ficar ansioso porque... O amanhã pertence a Deus. Né? Então é isso, gente. Vamos arrumar a cama... Arrumar o quarto... Eu tô um pouco sensível. Vocês estão vendo, né? Então é isso. Vamos arrumar pra não ficar muito longo o vídeo. Beijo. Meninas, depois de organizar a sala... Eu dei um jeitinho no banheiro, tá? Passei o sequito... Joguei água sanitária no vaso... E... Passei beijar na pia. Meninas, deixa eu baixar o rádio. É que eu faço as coisas aqui em casa... Ouvindo música. Eu tô... Eu botei o CD da Bruna Carla e tô ouvindo, gente. É muito bom, né? Ouvir música rumando a casa. Muito bom. Então, pessoal. Eu... Dei um jeitinho no banheiro, como vocês viram. Passei... Sequito no chão. É... Limpei a pia. E o vaso, eu taquei água sanitária e um cheirinho. Aí, depois eu fui pra cozinha. Lavei a louça. Aquela loucinha que tinha. Lavei rapidinho, já guardei. E agora... É... Passei também o sequito no chão. Não varri, tá? Passei só o sequito no chão. Com... O verde. Aquele verde de maçã verde. E deitei aqui porque... Eu tô assim, gente. Eu faço um negocinho e sento. Faço outro negocinho e sento. Eu não tô conseguindo fazer tudo de uma vez só. Eu queria bater um papo com vocês. Semana que vem... Eu vou fazer o vídeo da faxina na cozinha. Vou dar uma faxina geral na cozinha. Vou limpar os armários. Estão limpos porque... Semana passada eu limpei. Mas eu vou limpar pra mostrar pra vocês como que eu limpo. E mostrar o que... Pra vocês... O que que tem dentro dos meus armários que eu ainda não mostrei. E vou dar uma faxina no banheiro semana que vem, tá? É... É outra coisa. Me mandem perguntas. É... Porque essa semana que vem, até agora... Eu tô querendo gravar o vídeo respondendo as perguntas de vocês. Então, deixem aqui nos comentários as perguntas que vocês querem que eu responda. Tá? Que eu vou responder pra vocês. São três e dez por aí da tarde já. Eu vou tomar um banho agora. Vou tomar um copo de leite. Eu ainda não comi nada, vocês acreditam? Eu acordei a onze e pouca. Tomei um cafezinho que eu não costumo comer nada pela manhã. Tomei um cafezinho. E fiquei aqui já. Eu comecei a falar com vocês e tal. Não almocei. Não comi nada, gente, ainda. Não tô com fome. Não tô conseguindo comer nada. Ai, pelo menos... Tomara que eu continue assim. Pra eu emagrecer. Mentira, gente. Mentira. Vou tomar uma banha agora. Vou me arrumar. E vou pra minha mãe. E de lá, a noite eu vou pra igreja. Tá? Eu vou tentar gravar ela na minha mãe. Pra vocês. Eu vou morrer de rico ela, gente. Ela é um pouco engraçada. Tá? É isso, gente. Vou tomar um banho. Vou me arrumar. Vou tomar um copo de leite. Porque eu não comi nada. E vou pra minha mãe. Aí eu fui pra vocês. Tomei um banho. Tente o cabelo. Tomei um banho, gente. Olha, até o rosto da pessoa melhorou. Como é que pode um negócio desse? Gente, eu vou fazer meu leite. Olha. Tá dando pra vocês verem. Esse leite aqui, gente. Que tá aqui dentro. Não é o ninho. O ninho tinha acabado. Eu usei a lata pra colocar. O leite em pó que tá aqui dentro. É o Glória. Ele é muito bom. Forte. Aqui em casa agora eu só tô usando. Leite em pó. Ai, gente. Gasta menos leite. Meu marido bebe muito leite, gente. Não é pouco, não. É muito leite. Então, com o leite em pó, ele tá dando uma malheirada. Porque ele ficou com preguiça de fazer. Aí, à noite, eu faço. Deixo dentro da geladeira tampadinho. Aí, de manhã, ele bebe. Ai, gente. Homem. Homem, gente. Tem preguiça de tudo. Tudo, 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 tudo. Aí, eu vou fazer o meu leite agora. E... Fazendo esse pau, olha. Ai, gente. Demonstrei errado. Ó. Vou fazer um leitinho. Vou beber. E vou pra minha mãe. Eu vou levar vocês, gente. Pra minha mãe. Olha, dentro dessa cafeteira aqui, veio esse negocinho aqui, ó. Pra pôr o café, né? Dentro da cafeteira. Mas, como eu já tinha um negocinho, eu botei isso aqui pro leite. Aí, geralmente, pra uma caneca dessa aqui, grande, eu boto duas medidas assim, ó. Duas medidas e meia. Eu boto dois e meia, negocinho desse. Ó. Vai ficar bom, gente. Não comi nada. Já falei, né? Gente, eu não comi nada hoje. Eu não tô aguentando comer nada. Eu beço um copinho de nescau pra não dizer que eu não tomei nada. Apesar que de manhã, eu tomei uma xícarazinha de café. Gente, quando eu acordo, eu tomo. Tenho que tomar café. Ou café puro, ou café com leite. Eu tenho que tomar, gente. Gosto muito de... Antes, gente, eu tomava muito café. Sabe o que é muito café? Muito café mesmo. Sendo que, aí, o que aconteceu? É... Eu comecei a passar mal do estômago. Aí, eu maneirei no café. Mas eu bebi a café quando eu morava com a minha mãe antes de casar. Era café toda hora. Toda hora. Sempre gostei muito. Aí, agora eu tô maneirando. Eu diminuí. Aí, a dor que eu tava no estômago passou. Gente, antes de sair de casa, eu vou mostrar como ficou a casa. Como vocês viram, gente, eu dei só um tapa na casa. Não arrumei aquela coisa. Ó, não, tá? Ah, vou levar o lixo. Vou descer o lixo. Vou deixar lá fora. É isso, gente. Olha, tá pronto o meu nescalzinho. Muito bom, né? Vou tomar. Vou tirar o lixo e vou descer com o lixo. E vou chamar o quarto. Tá arrumado. Vou ali fechar a janela. Ai, meu pai amado. Eu aguento mais essa gripe, sabe? O banheiro tá arrumadinho. Ó. Toalhinha rosa. Gente, meu marido fala pra caramba. Toalhinha rosa. Porque as toalhas aí ficam rosas. Eu vou me enxugar com essa toalha rosa. Você quer? É maluco, gente. Quarto, ó. Tá normal. A minha biblinha eu deixei ali. Eu levo outra pra igreja. Ó, a sala tá toda no seu jeito de lugares. Não, vá rindo em passeio sequito aqui na sala. Ai, que não tire as maquiagens aqui, não. Telefone. Tá aqui, sem fio. Porque ele tá carregado. Ai, eu não deixo na base, não. Ó, meu computador. Ai, ali é o lixo. É que eu vou descer agora. E a minha cozinha tá arrumadinha. A máquina ainda tá batendo, gente. Quando eu chegar da igreja, a gente já vai ter batido a roupa. Aí eu vou estender com vocês. E ali tá uma loucinha do lixo que eu tomei agora. Então, vamos descer, galera. Beijo. Oi, gente. Cheguei. Não deu pra gravar. São dez pras sete. E eu vou pra igreja agora. Não deu pra gravar, gente. Porque... Meu pai tá dodóia, gente. Eu cheguei aqui. Ele tava deitado. Minha mãe tava fazendo as coisas. Então, não quis gravar. Mas... Vamos pra igreja agora. Eu vou ver aqui fora. Eu acho que meus x's estão aqui fora, gente. No portão fofocando. Gente, eu vou mostrar pra vocês o meu antigo quarto. Meu quarto de solteira, quando eu morava aqui com a minha mãe. Vou mostrar pra vocês. Gente. Olha, tem até a minha fotinha ali. Olha, pequenininha. Minha mãe não deixou eu levar. Essas camas aqui que estão aqui. Porque meus x's... Uma tia. Essa aqui da princesinha. Uma tia mora aqui com a minha mãe agora. E essa aqui é a da minha outra tia que vem. Praticamente toda semana pra cá. E minha mãe deixa essa cama aqui pra outra dormir. Mas agora tá cheio de tralha, ó. Meu quarto era verde, gente. Tá cheio de tralha. Esse aqui ainda é meu armário de solteira, gente. Olha. Andei no armário de solteira. Muito maneiro, né? Gente, acabou o culto agora. As minhas amigas estão fugindo. Eu vou gravar. Tá todo mundo correndo. Eu vou gravar elas. Elas estão fugindo, gente. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente. Achei, gente. Achei, gente. Olha que legal. Olha, elas estão fugindo aqui. Dá pra ver. Cheguei, meninas. Acabei de chegar em casa. São 11 horas da noite, gente. Acabei de chegar. Fui pro culto. Fui pro culto. Fui pro culto, como vocês podem... É... Como vocês viram. Ainda passei de novo na casa da minha mãe. Aí, meu marido foi me buscar lá. A gente jantou lá. Ainda encontrei os meus amigos na praça. A gente ficou na rua. Gente, ganhei umas capinhas lindas do meu amigo Lula. Ai, que lindo. Ai, viemos embora agora. Cheguei em casa agora, gente. Olha. Estou na minha humilde residência. Comprei pra mim. Aqui dentro do condomínio vende uma menina que vende açaí. Comprei um açaizinho. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da minha sexta-feira. Tô melhorando. Ó, minha voz... Tá voltando ao normal. Só os meus dois ouvidos, gente. Tá tampado. Horrível, horrível. Fico gritando. Pra ouvir a minha voz. Tá tudo, ó. Nos seus devidos lugares. Olha lá atrás. Tudo bonitinho. Cheirosinho. Nananana. Olha, meu quarto também tá arrumadinho. Botei coraçãozinho ali, gente. Aquele coraçãozinho ali. Meu marido aqui me deu. Assim que a gente começou a namorar. Que lindo, né? Nunca me deu nada. Aqui... Aqui também, ó. O banheirinho tá direitinho. Mô, posso te mostrar? Por favor, só um pouquinho. Gente, ele tá com vergonha. Não, eu tô me vendo. Ele tá com vergonha. Tá olhando sério pra mim. Eu tô escondido. Lá atrás do armário pra eu ver ele. Não dá pra ver, não, gente. Nem sei o que... Apareceu. Então é isso, gente. Tô ficando melhor. Tá? E eu vou tentar editar esse vídeo agora. Pra colocar pra vocês. Pra tá no ar amanhã de manhã, tá? Um beijão pra vocês, meninas. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.